É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3 Weeper of Souls Ultimate Evil Edition Lembrando que a gente está numa playlist e a gente está fazendo todos os caminhos, todos os mapas até zerar o jogo galera Então vamos lá, vamos abrir o mapa para o lado de cá que a gente não abriu ainda Estamos nas Terras Altas do Sul E vamos chegar aqui no nosso objetivo Ah, que cara saiu da Terra Normalmente aqueles cachorrinhos que saem da Terra Vamos quebrar o totem deles para os bichos ficarem com raiva E vamos abrir o portão para detonar a galera toda Olha, tem uns caras que atiram a flecha de lá de cima, tem que ficar esperto Que nem sempre você consegue acertar eles, a não ser que vocês estejam com um arcanista poderoso que acerta de longe ou então com esse poder que eu estou aqui do meu cruzado pelo personagem que eu uso cruzado que luta contra as forças das trevas Aqui tem alguma coisa, às vezes tem, às vezes não Mas é sempre bom você explorar tudo galera É a dica que eu dou eles sempre Vamos explorar todas as partes Vou fazer esse caminhãozinho aqui, ó Vou fazer esse caminhãozinho aqui, ó Tomar cuidado com essas armadilhas porque elas tiram muito like Claro, para quem não está num nível tão alto quanto o meu Eu estou de Paragon nível 504, quer dizer Tipo, é um nível muito alto, então não tem que me preocupar praticamente com nada E lembrando galera, para chegar nesse nível aqui demora Eu dei sorte de jogar online com um personagem Aliás, eu joguei com o meu personagem Mas tinha um camarada que estava hackeado E que foi fazendo as missões e eu fui ganhando XP O normal não é estar num nível desse não Ó, até as altas do norte agora, hein Um outro jardim da mansão de Leone Que eu sei para onde fica Mas como eu digo sempre para vocês Eu gosto de abrir o mapa todo Para poder ver as novidades Que essa nova expansão trouxe Para o Diablo Que é o Ultimate Evil Edition Expensão toda em português também, muito legal E muita coisa nova, galera Vamos tentar trazer tudo aqui para vocês Esses bichos já matam de longe Caraca, foi geral É bom não perder nenhuma recompensa Antes de eu subir aqui Deixa eu terminar de abrir o mapa Depois eu volto ali Esses negócios às vezes dão coisa, às vezes não Tem gente que acha que não vale a pena abrir Mas vale, viu galera Sempre vale a pena você Ir atrás dos itens Marco de senda Benção do bônus 25% da velocidade de ataque É, para mim não adianta muita coisa não Beleza, estou abrindo o mapa Eu não sei se é aqui Opa, Elite De vez em quando aparecem Umas partes que Elas não estão disponíveis no jogo normal E aí é muito bacana você fazer Acho que não é por aqui não Ou talvez seja Não sei, vamos ver Deixa eu ver Já abri o mapa quase todo aqui embaixo Agora é só ele por cima Eu sempre venho por aqui Porque às vezes tem alguma coisa Perdida por aqui, entendeu Às vezes tem baú Ou às vezes tem livro para ler E aqui, às vezes abre alguma coisa também Nesse caso aqui agora não abriu Por isso que é importante você sempre ver todos os locais Opa, Metista Metista e Diamante são difíceis de conseguir Não se aparecer É bom se eu não desperdiçar Campos de caça de Leoric Vamos abrir primeiro essa lateral de cá E depois a gente vai pelo outro lado Tambores É bom arrebentar esses tambores também Que deixa os bichos indignados Agora não vai mais poder bater o tambor, né Olha aí, seus macumbeiros Vocês tudo aí, ó Vai cair todo mundo Não vai sobrar um Agora vamos abrir essa parte de cá Que eu não abri ainda A galera estava fazendo uma comba aqui também Vamos chutar Beleza, já quebrei o altar deles Ali é aquela ponte ali Que eu tenho que pegar para ir para o local que eu tenho que ir Mas, como eu já disse Eu vou primeiro abrir o mapa Eu não prossigo sem abrir o mapa inteiro Porque Eventualmente você consegue alguma coisa extra E vale muito a pena, galera Beleza, tem razão Essa parte aqui em cima com essas elites Se eu tivesse ido direto eu não ia saber Eita O cultista Essa caverna aqui nunca tinha aberto para mim não, hein Ah, não posso mais carregar nada Não tem problema não Aquilo ali não é importante para mim Caraca Bom, deixa eu dar a volta aqui primeiro Vou limpar aqui Olha só, velho Que louco Primeira vez, galera Que eu faço essa caverna aqui Deixa eu ver até o nome dela Caverna das Terras Altas Vai ser a primeira vez mesmo Deixa eu só terminar de abrir o mapa das Terras Altas E No próximo vídeo Eu vou trazer isso aí para vocês, galera No próximo vídeo Eu já vou começar dali, galera Fica ligado aí Para vocês não perderem O que tem na caverna das Terras Altas, hein Bom, galera Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui No próximo vídeo a gente já vai começar a explorar Essa caverna Opa, tem outro cara aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu!